Cansado da rotina e um domingo de sol Eu parti pro rolê Lancei o Air Max, a Juju no rosto E a peita da Hollister Chegando na porta do baile funk De 60 cilindrada A bandida parou e olhou e falou Hoje eu tô tarada Já que tá tarada mulher Então se liga Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola pra mim Se tu fuma a treta com ele Se fuma prometo que faço com jeitinho Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola e não para Se com jeitinho não for a sua cara Prometo pego com garra Prometo pego com garra Ei taradas! Caiu na lábia do papai Ela não vinha gostar de sacanagem Quer tomar xandona, taça de cristal Ela quer carinho na hidromassagem Olha só tudo isso tu vai ter Mas tem que tá bem preparada Então mostra o seu talento Rebola pra mim já que tu tá tarada Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola pra mim Se tu fuma a treta com ele Se fuma prometo que faço com jeitinho Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola e não para Se com jeitinho não for a sua cara Prometo pego com garra Se com jeitinho não for a sua cara Mulher Prometo pego com garra Ai que delícia Cansado da rotina e um domingo de sol Eu parti pro rolê Lancei o airbags, a Jujo no russo e a peita da Hollister Chegando na porta do baile funk De 60 cilindrada A bandida parou e olhou e falou Hoje eu tô tarada Já que tá tarada mulher Então se liga Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola pra mim Se tu fuma a treta com ele Se fuma prometo que faço com jeitinho Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola e não para Se com jeitinho não for a sua cara Prometo pego com garra Prometo pego com garra Ei taradas Caiu na lábia do papai Ela não vinha gostar de sacanagem Quer tomar xandona taça de cristal Ela quer carinho na hidromassagem Olha só tudo isso tu vai ter Mas tem que tá bem preparada Então mostra o seu talento Rebola pra mim já que tu tá tarada Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola pra mim Se tu fuma a treta com ele Se fuma prometo que faço com jeitinho Já que tá tarada então dança pra mim Já que tá tarada rebola e não para Se com jeitinho não for a sua cara Prometo pego com garra Se com jeitinho não for a sua cara Prometo pego com garra Ai que delícia Já que delícia Já que delícia Jря I 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 Tchau, 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 t